Senhor meu Deus, Pai querido que estás no céu neste momento, Senhor nesta hora, olha eu aqui de novo Senhor, erguendo meus olhos para os montes de onde que vem o meu socorro que é do Senhor. O Senhor é um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê, e eu sei que nesta hora Pai tem muitas pessoas aí, orando comigo agora, clamando a Ti Senhor por socorro, por uma saída, pessoa Senhor que olha de um lado para o outro e não vê saída, estão em desespero, estão com medo, medo de tantas coisas, medo Senhor, de perseguidores que estão perseguindo, medo Senhor, da morte, medo Senhor, desse vírus Pai, dessa pandemia Pai, medo Senhor, dessa segunda onda Senhor, que ainda Senhor não acabou totalmente, e medo de uma terceira onda Pai, medo Senhor, medo Senhor, desse vírus Senhor, que tem matado tantas pessoas, milhares de milhares, no mundo inteiro, quantas vidas se foram Pai, quantos familiares estão orando comigo agora chorando, pedindo forças para continuar, tem pessoas Pai, que perderam muitas pessoas da família, perderam amigos Pai, colegas de trabalho, mas o Senhor é um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê, o Deus do impossível, nesta hora eu faço esse clamor, vai ao encontro dessa pessoa que está orando comigo agora, que está chorando Pai, está dizendo, Deus me socorre, fala comigo, o Senhor te diz assim, levanta a tua cabeça, olha para frente, que a tua vitória é garantida, você não vai morrer, você vai viver, você vai sobreviver, no meio dessa pandemia, para contar a história, sinta Deus te tocando, sinta Deus te abraçando, sinta Deus te renovando, Deus diz para você assim, levanta aí desse leito, levanta dessa cama, levanta dessa depressão, dessa ansiedade, esse medo, essa insatisfação com tudo, nada está bom para você, o Senhor te visita agora e te diz, ei, creia em mim, quando você olha no fim do túnel, diz que não tem nenhuma luz, olha a luz que brilha para ti hoje, aí no fim do túnel, é o teu Deus que eu estou dizendo, vai mais um pouquinho, que já está chegando da tua vitória, mais um pouquinho de tempo, você vai sorrir, você vai alegrar e vai dizer, eu consegui viver, eu estou vivo, o Senhor me segurou, o Senhor está entrando aí na tua casa, tirando todo o medo, todo o pânico, toda a insônia, levanta aí a tua cabeça, o Senhor te levanta desse leito, dessa enfermidade, porque você vai se entregando assim, para a depressão, não se entrega à depressão, levanta aí desse leito, e diga, Senhor, o Senhor me guardou, tem me livrado da morte, o Senhor manda dizer para você, olha, levanta dessa cama, creia no Senhor, firme os teus pensamentos, o teu coração, e diz, eu vou vencer, o inimigo não tem poder sobre a minha vida, o Senhor tem me guardado, o Senhor tem me colocado assim, sobre as suas mãos, dentro das suas mãos, e tem me guardado com muito carinho, e vai continuar aguardando, ei, o Senhor está entrando aí, está te vendo nessa cama, olha, eu olho para você e digo, o Senhor está te vendo aí nessa cama, levanta dessa cama, levanta dessa cadeira de roda, você vai deixar, você não vai ficar com essas muletas para sempre não, o Senhor vai te tirar, você vai tirar essas muletas de você, você vai andar normal, você que está com sequelas da Covid, ou às vezes de um acidente, de todo tipo de acidente que você teve, o Senhor te guardou, você vai viver, você não morrerá, levanta a cabeça em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, eu profetizo um milagre sobre a tua vida, levanta dessa cama, levanta desse sofá, aonde você estiver sentado, numa cadeira de roda, firma as suas pernas, o seu pensamento e diz, eu vou andar agora, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, eu estou curado, pelo poder que há no sangue de Jesus, amém? Toma posse da vitória. Amém.